Por onde quer que eu vá Vou te levar pra sempre A culpa não foi sua Os caminhos não são tão simples Mas eu vou seguir Viagem, pensamentos Numa estrada de ilusões Que eu procuro dentro Do meu coração Toda vez que fecho os olhos É pra te encontrar A distância entre nós Não pode separar O que eu sinto por você Não vai passar Um minuto é muito pouco Pra poder falar A distância entre nós Não pode separar E no final Eu sei que vai voltar Por onde quer que eu vá Vou te levar pra sempre A vida vai o quê? A vida continua Os caminhos não são tão simples Temos que seguir Viagem, pensamentos Numa estrada de ilusões Que eu procuro dentro Do meu coração E no meu coração Aonde quer que eu vá Eu sempre levarei O teu sorriso em meu olhar Toda vez que fecho os olhos É pra te encontrar A distância entre nós Não pode separar O que eu sinto por você Não vai passar Um minuto é muito pouco Pra poder falar A distância entre nós Não pode separar E no final Eu sei que vai voltar Nada que você não pode separar Nada que você venha falar Vai curar o mal que me causou Nada que você possa fazer Vai aliviar a minha dor Com certeza eu vou te perdoar Pois eu gosto muito de você Tudo vai voltar pro seu lugar Quando resolver me entender Que o meu jeito de amar é assim Eu não sou de deixar perceber Eu não sou de ligar, de vagilar O que é que eu posso fazer Eu preciso de um tempo pra mim Então para de me sufocar Eu aposto em você Tem nada a ver Basta querer confiar O meu jeito de amar é assim Eu não sou de deixar perceber Eu não sou de ligar, de vagilar O que é que eu posso fazer Eu preciso de um tempo pra mim Então para de me sufocar Eu aposto em você Tem nada a ver Basta querer confiar Nada que você venha falar Você nunca vai me ver sofrer Não consegue me fazer chorar Não vai Não vai Isso eu disse pra te convencer Que eu nem ligava em te perder Que eu queria tudo terminar Na primeira noite eu nem liguei Deu até vontade de dançar De mais Eu conheci pessoas que eu gostei No fim da festa que eu me lembrei Que você não vinha me buscar No fim da noite No fim da noite que eu não quis fazer Que eu tinha todo tempo pra viver Que o meu coração foi despertar A solidão Eu descobri que nada sei de mim Eu digo não, mas eu te amo sempre E sem você não sei nem me cuidar Quem conhece? Vamos juntos, geral, geral É só ligar pra mim E sonhar Teu pensamento Buscando você Tudo pra me arrepender De te deixar No fim da noite Não sei o que fazer Sou de momentos Sou de momentos Sem nada Depois E o sentimento Me faz Entender Que o amor da noite É fruto De nós dois Pois é, linda! 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 E agora, quantos se tornou a mão? Tchau!